Ok, ok, TV Fama bombando! E agora Sabrina Sato. É verdade que ela teve depressão, Nelson. É, depois do parto, né? Do parto, ela vai revelar um período muito difícil que ela passou e o futuro dela. Eu quero saber qual é o programa que você vai fazer na Record TV, Sabrina. Sabrina Sato marcou presença em um evento em São Paulo. E o TV Fama aproveitou para conversar com a japa mais querida da TV. E, Sabrina é mãe de Zoe, fruto da união com Duda Nagy. Em seu canal no YouTube, a japa revelou que teve baby blues, um tipo de melancolia que dá depois do parto. Antes de falarmos sobre isso, vamos mostrar as mudanças da apresentadora e falarmos de seu futuro na Rede Record. Sabrina Sato, sempre com um corpo impecável e comendo chocolate. Você é impossível, né, Sabrina? Mas se pode sem açúcar. É? É maravilhoso sem açúcar. Ai, que ótimo. Agora eu tô vendo que você não tirou o cabelo, né? Você disse que ia tirar, terminou não tirando. Tá longo, tá maravilhoso. Eu sei que já é meu cabelo. Aquele dia eu tava com o cabelo escuro. Agora eu tô com o cabelo mais claro. Isso é natural mesmo, creio. É assim a vida, né? A vida é assim. Uma hora a gente tá chanel, outra hora a gente tá com o cabelo longo. É assim que você vai. Aí se monta. Aí se monta, eu bem sei disso. Eu acordo de manhã pra montar. A Zoe, ela acha que ela tem duas mães. A sem maquiagem e a com maquiagem. Ela acha que são duas pessoas diferentes. É porque ela vai, ela olha, mamãe é você mesma. Aí se arruma e fala, peraí, tem alguma coisa confusa. Ela deve falar assim, não, tu tá pensando isso. Eu falei, será que a Zoe deve achar que ela tem duas mães? Porque parece outra pessoa, né? A gente sem maquiagem. Toda com a olheira, com a roupa rasgada, pijamão. Entendeu? Descabelada. Ela fala, você é minha mãe. Aí vem eu, toda cheirosa. Arrombada, montada, ela vai ser minha mãe também. Ela deve achar que ela tem duas mães e um pai. Sabina, como é que tá o programa? Vai voltar com o programa novo? Vai ser o quê? Sobre amor, relacionamento? A gente ainda não sei de nada. Ainda a gente vai ter várias reuniões, tá? A gente tá preparando. A gente vai preparar algo muito legal. A gente vai resolver ainda tudo. Estudar os formatos. Não adianta eu querer voltar agora, depois da maternidade, correndo com tudo. Falar assim, tô de volta. E fazer, entendeu? Eu quero fazer direito. Eu quero fazer uma coisa muito grande, uma coisa legal, que tenha a minha cara, que tenha a cara de vocês. Então é melhor estudar direitinho. E escolher um formato assim, maravilhoso, como a gente. Olha que tudo, gente. Então tá vindo uma produção muito grande de Sabrina Sato na Record? Todos merecem, não é verdade? Acho que todos merecem. Porque a gente ama. E eu também tô com mais de 15 anos de TV. Eu também mereço fazer uma coisa bem legal. Então, falei... Sabina, peraí, para. A gente precisa ter que pressa. Já tem tudo isso. Big Brother tem 16,5, Big Brother. Meu Deus, então tem que ter uma festa para comemorar 15 anos de carreira. Vai ter festa? Você vai fazer? Agora vamos falar de algo muito sério. Em seu canal, Sabrina revelou que teve um probleminha logo após o nascimento da Zoe. Explica pra gente aí, Sabrina. Foi depressão? Pouca gente sabe. Mas ter depressão pós-parto é algo comum. Hoje vamos entender um pouco mais como fica o emocional das mães nos primeiros meses de vida dos nossos filhos. É verdade que você teve depressão pós-parto? Depressão eu não tive. Eu tive... O puerpério meu foi complicado. Puerpério é aqueles 40 dias, 40 dias pós-parto. Aí tem Baby Bruce, que são uns 40, 50 dias. E se você não cuidar, vira uma depressão. No meu caso, eu tive essa atenção, eu tive esse cuidado da família, eu tive esse... Eu prestei atenção sabendo que poderia... Eu tenho uma mãe e meu pai que são psicólogos. Então eu fiquei atenta e não virou uma depressão. Mas eu tenho muitas amigas, isso é muito normal. Eu fiz um vídeo contando sobre isso, pro meu canal do YouTube. Por quê? É muito normal. Por isso que toda a mãe também merece e precisa desse cuidado. Mas foi por conta que você não teve o parto normal? Aí você ficou chorando muito? Não, não. Não foi nem isso. Eu acho que é hormonal mesmo. Você tá com a sua filha nos braços, muito maravilhosa, forte demais, assim. E eu mostrei, vai saindo umas lágrimas do seu olho, você não consegue controlar. Você tá rindo, assim, começa a sair umas lágrimas. Aí você tenta dar uma controlada. Mas eu fiquei muito bem. Eu só queria ficar com ela, entendeu? Eu não tinha vontade de fazer mais nada, na verdade. Ah, então não foi bem uma depressão. Foi só esse problema. É, mas também é muito comum a depressão. No puerpério, muito normal. A depressão, Baby Bruce, o que eu tive foi o Baby Bruce, que foi o início. Tá namorando muito com Duda? Namorando menos. Como é que é, Sabrina? Tá deixando o bofe de lá. Tô guardando pra semana que vem dos namorados. Sabrina, mas vai mais... Faz difícil uma semana, guarda uma semana, na outra semana você vai lá e namora direito. Fica uma semana sem namorado. É a dica que eu tô dando agora pra você, inventei essa. Uma semana ou mais? Uma semana, gente. Uma semana. Toma vergonha, Sabrina. No bofe da quê? Não vai... Pode deixar. Não, eu vou... A gente vai namorando. Ai, não sei. Deixe. 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 Deixe.